Eu quero saber o senhor se a ansiedade provoca gases, é verdade isso? Pode provocar, sim, tá certo? Há um transtorno associado à ansiedade que é a aerofagia, que é uma deglutição, o paciente engole mais alto que o normal. Geralmente por falar rápido ou por mastigar os alimentos muito rápido, e engolir rápido também. E o que a pessoa deve fazer para evitar? Dá para controlar? No caso, tem que tratar a ansiedade, tá certo? O transtorno que causou a aerofagia deve ser tratado, geralmente com a ajuda de um especialista. Ok então, doutor, já já a gente vai continuar a nossa conversa, porque a seguir nós vamos conhecer os alimentos que podem prevenir ou evitar os gases do nosso corpo. É depois do intervalo.